Oi gente, tudo bem? Oi gurias, tudo bom meus amores? Hoje o vídeo é sem edição, minha editora tá se mudando de casinha, mas eu acho que vocês gostam, né? Peço desculpa pela nossa sinfonia, essa chuvinha gostosa. Hoje eu vou testar os novos lançamentos de Natura, olha esse lenço que eu ganhei junto no Press Kit, que lindo! Eu ganhei uma caixa gigantesca de Natura e veio cinco produtos, os novos corretivos, veio iluminador, na verdade é assim, né? A Natura tá passando por um rebrand da marca Una, a aquarela não existe mais e agora alguns produtos que na minha cabeça eram best seller de Natura Aquarela, estão indo pra Una, no caso eu recebi aqui, peraí, ó, recebi várias cores do corretivo, recebi o iluminador também marmorizado, aqui ó, nessa caixinha linda, olha, tudo pra mim, olha só, já até coloquei, eu tava passando o pincel em cima pra ver a pigmentação, e também esse coisinha aqui de sobrancelha, já andei dando uma bitocada também, olha aqui, vê, pincel, isso aqui eu não sei se tinha na aquarela, mas achei bem legal, veio também um sérum, um sérum para cílios e sobrancelha, eu acho que é pra crescimento, é que não diz aqui, gurias, eu queria muito saber mais, será que na caixinha fala? Bom, depois eu procuro, tá? E aí, eu comprei uma base mate da Natura Una, eu nunca usei essa base, quero testar junto com vocês esse vídeo, e temos também alguns produtos de Natura Faces que eu recebi há uns dias atrás, eu vou pegar algumas coisas pra gente testar. Beleza, vamos começar essa maquiagem? Eu vou começar, então, colocando este óleozinho de Natura Cronos, tá cheio de cabelo aqui. Ai, gente, olha só o quanto eu uso esse óleo, né? Ele é bem gostoso pra passar na pré-maquiagem, eu amo. Eu usava muito de skincare, né? E aí, me falaram que pra quem tá com espinha, especificamente pra quem tem espinha, usar ele sempre na skincare não é muito bom. Te confesso que eu sinto falta, assim, porque ele é uma hidratação muito gostosa, o óleo dele é muito macio, tu quase não sente que tá com óleozinho no rosto. Então, eu sinto falta, mas na pré-maquiagem eu amo. Eu vou colocar um pouquinho aqui na testa, porque eu tô com umas feridinhas, ó, tá vendo aqui? E isso marca um pouquinho na maquiagem. E aqui também, ó, no lado do buço, tá bem ressecadinho. Com certeza, esse óleo vai interferir na base. Tudo, 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 tudo que tu passa antes na tua pele interfere na base, tá? Por isso que tem algumas meninas que sempre usam o mesmo hidratante na hora de fazer resenha. Por isso que tem gente que, enfim, não passa nada antes de fazer resenha. Eu gosto de passar a mesma coisa. Vou aqui, ó, botar pra cima. E aí, eu fiquei curiosa sobre esse serum de sobrancelha. Olha aqui. Eu vou até passar um pouquinho pra gente ver a textura. Parece um gloss. Ah, ele é bem fininho. Nossa, bem fininho. Puts, parece que nem tem nada na mão também. Eu vou pegar um espelho. Ai, menina. Não separei espelho, tá? Vou usar esses aqui mesmo. Pra ficar refletindo, eu acho. Ó, vou colocar um pouquinho aqui. Eu acho que é pra crescimento, né? Sei lá, só pode ser. Bem legal. E no cílio, será que é assim? Vou passar um pouquinho, né? Talvez seja pra hidratar. A gente hidrata o pelo da cabeça, né? Pode ser que seja pra hidratar a sobrancelha aqui. Ó, gente, eu realmente não sei. E aí, como o vídeo não tem edição, eu fico com medo de ficar catando as caixas. Pera, deixa eu ver se tem a caixa aqui. Tem aqui. Tá, vamos ver. Ó. Serum para cílios e sobrancelhas. Cílios mais volumosos e nutridos. É. Utiliza o produto após remover a maquiagem e as lentes de contato. E eu de lente de contato, tudo bom? É importante que as sobrancelhas e os cílios estejam limpos. Após retirar o excesso do produto do pincel, aplique uma camada de produto em toda a sobrancelha, principalmente em áreas com nenhum fio na direção do crescimento do fio. Limpe o excesso do produto. Limpe o excesso do produto no local e espere secar. Não aplique na linha d'água. Utilize antes de dormir. Não, não utilize antes de... Ai, gente, que confuso. Eu só quero... O que é para fazer? Não pode aplicar na linha d'água. É duas vezes mais preenchimento. Ah, gostei. Tá, mas é cheio dos detalhes. Deixa eu aplicar essa base aqui. Tô curiosa. Eu comprei na cor mais clarinha, a Claro 02. Essa é uma base mate com cobertura média e controla oleosidade e tem FPS 15. Vou botar assim um pouquinho. Olha que bonita a base. Gente, eu não sei de onde é que tá saindo tanto cabelo. Eu tô ficando sem cabelo. Eu acho que é estresse, sabia? A minha pele é estresse, né? Tudo é estresse na vida. Quem é que tá feliz, gente? Assim, plenamente feliz. Bah, quem tá plenamente feliz. Eu tô invejando, viu? Ó, bem fácil de espalhar. A cor tá bem bonita. A minha base Serum da Natura acabou. Já encomendei, porque eu amo. E essa eu não conheço. Ó. Que bonita, né? Bem hidratantinha, achei. Vamos ver se ela vai secar. Ah, gente, é que eu passei o... Ai, menina, eu tô falando que eu tô doida. Eu passei o óleo, né? Ó. Tomara que não oxide, porque eu achei a cor bem bonita. Ou que não seque e escureça, né? Pode ser também. Ó. Vou passar mais um pouquinho na testa. Apliquei aqui quatro pão. Pensa, menina, bastante, né? Ai, gente, uma das coisas que eu mais amo testar é base, sabia? Ai, eu amo, amo, amo. Por enquanto, a base, ela tá com um viço bem bonito. Provavelmente, por conta do óleo que a gente passou anteriormente, mas tudo bem. Adoro as bases de Una. Ah, a Una tem, acho que umas quatro bases, né? Tem a Cushion, não sei se saiu de linha. Tem a base em Serum, tem aquela outra base que é quadradinha. E essa aqui que é em bisnaguinha. Linda, linda, linda. E aí, agora, em Natura Una, temos o corretivo. Que mudou de embalagem, achei linda. Muito maravilhosa. O corretivo mate de alta cobertura. Vem 8ml. A minha cor é a Claro 20 também. E eu vou aplicar aqui, ó. Eu tava dando uma leve testadinha, assim, eu não vi diferença nenhuma. Eu acho que eles só mudaram de linha mesmo. Não reformularam nada. Isso é um achismo, tá? Porque eles já tinham reformulado, lembram? Antes, eles já tinham reformulado. E aí, em menos de dois anos, iriam reformular de novo? Eu acho que não. Eu acho que só mudou de linha. Aqui. E todo mundo enlouquecido, né, Natura? Tirar o corretivo de linha. Olha como a fofoca sem fio deixa todo mundo atordado. Todo mundo, meu Deus! Mas não, gente. Só mudou de linha. Calma. Eu mesma fiquei bem triste. Usava muito atendimento. Eu tinha todas as cores, né? Agora tem de novo. A Natura me mandou todas as cores. Ó. Lindo. Lindo pra mim. Intacto. Perfeito. Ele é um corretivo que acumula um pouquinho nas linhas. Ele não seca completamente. Ele precisa ser selado. O que vocês estão achando? O que vocês estão achando? Mara. Pelezinha. Top, ó. Olha, gente. Menina do céu. Estou cheia de espinha de novo. Mas estou cuidando da pele. Quero mostrar pra vocês. Eu estou usando muito o hidratante da Coqueche ainda. Muito, muito, muito. Eu uso um dia sim, um dia não. E estou usando um ácidozinho também. Um dia sim, um dia não também. A combinação dos dois é bem perfeita. Só que eu estou menstruada, né? Então, nesses dias, eu sempre fico com a pelezinha mais grossa, com mais espinha, mais cravo. Faz parte. E aqui eu acabei de tirar uma casquinha, não vai fechar. Ó, maquiagem pronta, né? Pelezinha coberta. Corretivo maravilhoso, intacto, perfeito. Amei, amei. E amei. E a minha pele está com bastante textura. Ai, ai. Vamos lá. Esse iluminador, eu acho que é o mesmo iluminador de sempre. Mas a gente já vai testar ele, tá bom? Eu tenho aqui dois blushes de Natura Faces. Aqui assim. Eu vou abrir os dois. Ai, que lindo. Um contorninho, minha linda. Olha a cor bronze 47, tá? Para nós. E tem até um pouquinho de brilho. Que lindo. E aqui, qual que é? O rosa 69. Tá para ti, doida? Olha aqui. Tudo para nós. Vou começar, então, passando os dois, né? Um como contorno e outro como blushzinho. Eu queria um pincel limpo. Deixa eu pegar aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Bem grandão. Uhum. Sai bastante produto, ó. Eu fico animadíssimo. Ah, que lindo. Ó, a corzinha dele, papai. Que lindo. Ai, só com os cabelos na cara, né? Aí vocês me perguntam, por que eu prendo o cabelo? Eu fico 100% agoniada. E fica agoniada também em saber que o vídeo não tem edição, tá? Já tinha feito uns 30 cortes aqui. A Ju que lute, né? Ai, mas eu tô tão empolgada testando esses produtos. Eu tô tão empolgada. Eu amo tanto. Semana que vem a gente tem tanto produto também pra eu te mostrar. Olha, gente. A cor disso. Que linda. Claro, eu tomo patatina, mas... Tudo pra nós. Olha aqui. Olha aqui. Eu sei que vocês amam a parte com o celular. E vocês até me perguntam, tá? E por que que tu não grava com o celular? Porque o celular, né? Meu celular, né? Eu não gostaria de transformá-lo em trabalho. E também porque ele não é 100% real, tá? O celular, ele dá muito mais contraste do que normalmente é. O meu bigode não aparece tanto na vida real. As minhas manchinhas também não aparecem tanto. E a câmera é muito mais profissional, né, meu amor? Então, eu comprei uma nova. Inclusive, sábado, sexta-feira passada, eu usei a câmera nova. Mas eu usei com uma lente meio nada a ver. Mês que vem eu vou comprar a lente top. Aos poucos a gente vai construindo o nosso império, né, Babi? Ó, vamos com outro blush. Que é um groserzinho pra mim. Que lindo. Eu adoro a Natura Faces. Adoro o real. Ó, bem pigmentado. Vou passar um pouquinho aqui, ó. Ele é pigmentado e é compacto, né? Ó, mas gente, amei. A base é a primeira vez que eu uso. Ai, a próxima vez eu vou usar sem passar o óleo pra ver como é que ela fica. Eu gostei muito da mistura do blush com o contorno. E vou trazer um pouquinho de base aqui, ó, pro pescoço. Tá. Ó. Tá pra ti? Ai, que espotadorada. Eu vou pegar o pincel leque e passar aqui, ó. Eu acho que ele é o mesmo iluminador. E se for o mesmo, ele era um pouquinho escuro pra mim. Aham. Ó, meio douradão, sabe? Meio bronzer mesmo. Mas ele é lindíssimo. Eu gostava de passar ele meio como um bronzer, assim. Porque aí eu deixo o bronzer levemente iluminado. Mas ele fica um pouquinho escuro, ó. Tá vendo que ele não ilumina? Eu usava muito esse produto em atendimento. Em clientes que estavam bronzeadas. Em clientes de pele negra mais clara. Fica divino. Divino, divino, divino. Ó. E sabe o que que eu vou tentar fazer? Pegar um pincel. E vou tentar pegar só a parte mais clara. Assim, ó. Só no clarinho. Pra gente ver se eu consigo. Ó. Foi, viu? Bem pouquinho. Tá pra ti? Ó. Tá um pouquinho escuro aqui ainda. Mas eu amei a bochecha. Sabe o que que eu gosto de fazer? Eu pego um pouquinho mais do blush. Depois que eu terminei o iluminador, o blush, o contorno. Eu pego um pouquinho mais de blush. E eu só aplico por cima de tudo. Porque daí mescla. Mescla e esfuma. Botar um pouquinho aqui na lateral também. E agora sim. Pronto. Tá bom. Tá pra ti? Tá pra mim? E aí, o que que nós temos de Natura Fácil? Nós temos um tint para cílios. Ou seja, uma máscara de cílios. Pretinho. Eu acho que é preta, né? Ai, que aplicador tudo! Amei. Temos também batons em bala. Batom hidratante. Temos nessa cor aqui, bem escura. Ai, que lindo. Que cor é essa? É um batom hidratante. Não tem cor. Deixa eu ver. Puts, gente. Não sei onde é a cor. Essa cor aqui é o vinho 540. Esse aqui é o vermelho 145. Lindíssimo também. E agora, esse é o rosa 215. Olha que lindo. Ai, não gosto... É lindo, mas eu não gosto muito. Eu vou passar o vinho. Esse aqui. Eu acho que vai ficar tudo. Vamos ver? Ai, eu tenho que selar minha pele, né? Ó, eu sabia que ia ficar lindo. Ai, eu amo batom assim. Essa cor é perfeita. Olha a pigmentação. Eu vou pegar um pincel. Porque eu não vou me atrever. Não vou me atrever. Ui, tudo caindo. Puxa, cadê? Precisava de um pincel, menina. Tá. Peguei esse aqui. E aí, gente? O que vocês estão achando dos vídeos do canal? O que vocês querem que mude? Vocês me contam? Eu tô bem feliz com o resultado. Eu acho que eu tô numa fase bem gostosa. Eu acho que o criador de conteúdo, ele tá tendo uma função muito importante, né? Pra vocês, pra vocês se distraírem, pra vocês verem coisas novas. Só que é uma questão que uma vez eu cheguei, sabe? Quem distrai? Quem tá distraindo vocês? É muito difícil, assim, eu ter tempo pra ver YouTube, sabe? Porque ou eu tô trabalhando, ou eu tô buscando referências pra trabalhar. Faz muito tempo que eu não vejo um vídeo no YouTube com prazer de ver, sem estar observando se deu certo, se vocês gostaram. Eu tenho muita saudade de ser somente uma consumidora de YouTube. Muita saudade. Por isso que eu entendo o quanto vocês gostam dos vídeos, porque eu já fui assim. E hoje eu só não sou, porque de fato virou meu trabalho, sabe? Então, entre ver um filme na Netflix, ficar com meu namorado, ficar com a minha família e ver vídeo no YouTube, eu prefiro ficar com eles e o vídeo eu fico mais pra... Respondendo vocês, pesquisando assuntos. Ai, gente, semana que vem a gente tá com tanto vídeo. Eu tenho produtos, os últimos produtos da Shopee que eu comprei pra testar. Eu tenho Bruna Malheiros, lançamentos de Bruna Malheiros. Tem, o que mais? Tá tudo anotadinho ali, depois eu tenho que dar uma olhada. Eu vou dar uma seladinha na pele, só pra gente não ficar com ela assim. Mas nenhuma das duas tem, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Bom, agora vocês vão ver o cenário sem cenário, né? No caso, aqui. Tu não sai do vídeo, tu espera. Vai ver o teu se tu sair. Só tô ouvindo aqui pegar um pó. Peraí. Vamos pegar, vamos pegar concorrente. Aquela bem louca, né? Ó, peguei aqui um pozinho da Eudora pra selar essa pele. Vou pegar uma concorrente, assim, à toa, né? Criar do nada, uma rivalidade. Hum, tá brincando, gente. Aqui assim. Bem fininho. Top, top. Eu sinto falta de alguns produtos na Natura. Vamos ver se vocês concordam comigo. Uma bruma, né? Ai, imagina uma bruma de Natura. Que chiqueza que ia ser. De Natura Una. Meu Deus. É, sinto falta de pó solto. Com certeza, pó solto. Sinto falta de uma paleta de sombra. Mas, assim, aquelas paletas, sabe? Basicona, tipo naked, com umas cores bonitas. Tipo a Mariana Saad, especial day. Que é chiquérrimo. Sinto falta. Queria que tivesse. Acho que é cara de Natura Una aquela paleta última que eles lançaram. O que mais que eu sinto falta? Acho que só. Queria muito mais separação de pele. O corretivo agora tá perfeito, né? É a cara de Una esse corretivo mesmo. Pior que é a cara. Ó. Deixa eu pegar aqui. Só esse batom, ele é bem hidratantinho, assim. Eu prefiro batom mate, né? Principalmente agora pra usar com máscara e tal. Mas ele tem uma cor bem bonita. Aí eu tô me achando tão bonita que no vídeo eu tô olhando aqui. Só não consegui tapar muito bem uns... As manchinhas, mas tudo bem. Ó. Vou pegar um pincelão. E aí, gente, me conta como é que vocês estão. Como é que vocês estão aí de autoestima? Me conta de verdade. Ah, deixa eu dar um recado pra vocês bem rapidão. Eu tenho um curso de automaquiagem com ênfase em autoestima. Perfeito. Perfeito. Todo mundo que fez ama. Módulo de maquiagem colorida, neutra, como passar batom, como aplicar cílios fuxiços. Tudo, tudo, tudo. E ele tá com 15% de desconto. E hoje é o último dia. Hoje é o último dia que vai tá com desconto. Gente, olha o que eu fiz na minha testa. Puts, puts, puts. Eu disse que a minha testa tava seca. Enfim, hoje é o último dia com o cupom de desconto 15. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Comprem. Vocês não vão se arrepender. De verdade. E vocês têm sete dias caso se arrependam e queiram o dinheiro de volta. E não tem burocracia nenhuma. É só lá pedir o dinheiro de volta que tá na tua conta depois, tá bom? Mas vocês não vão pedir porque vocês vão amar. Vou pegar aqui o iluminador. E aí, princesa? Eu recebi algumas coisas de sobrancelha. Eu tenho aqui, que eu não tinha te mostrado. Esse lápis de Natura Uno é de sobrancelha. Ele é um lápis marronzinho. Ele é assim, ó, de gradinha, tá vendo? Vamos ver a pigmentação? Ó. Dá pra ir modificando. Vamos ver na sobrancelha. Dá um zoom aqui. Vamos lá. Eu gosto de vir só no ponto alto, ó. Olha que bonito. Eu gosto desse tipo de canetinha. Vocês lembram que eu comprei uma na Shopping uma vez? A da Avon era ruim porque ela ficava meio vermelha na minha sobrancelha. Mas essa aqui tá bem marronzinha. Ai, que linda! Ai, eu amei. Não ficou vermelha. Ficou bem boa. Nossa, eu amei. Gente, eu amei. Que isso? Vamos ver o outro? O de faixinha. Faixinha não. É uma sombra, né? Tem esse aqui também, ó. E aí tem pra loira. Tem pra iluminar. E tem esse aqui que é mais acinzentado. Que eu acho que é pra mim. Com o próprio pincelzinho deles, eu vou aqui, ó. Que é um pincel que não é muito... Nossa, olha a pigmentação. Deixa eu cuidar. O pincel, ele poderia ser um pouquinho mais fino. Peraí. Vou apertar pra ver se ele fica mais preciso. Acho que vai. Ó, agora foi. Gente! Nossa, vocês sabem que é muito difícil achar coisa de sobrancelha pra mim. Olha! Porque a minha sobrancelha, ela é grossa e preta, né, gurias? Um preto acinzentado. Eu sei que muita tem. Olha que lindo! Gente, eu tô muito... Nossa, isso aqui, pra levar na bolsa, é sério? É muito legal. Muito, muito legal. Vou pegar um pincelzinho. Esse aqui, ó. Pra pegar a sombra clarinha. E a gente iluminar abaixo. Aqui, ó. Ó. Uma iluminadora de respeito. Tu sabe que eu tenho uma amiga que ela é designer de sobrancelha. E aí, eu falava pra ela assim, Dani, quando tu for finalizar o designer, passa uma sombrinha, né? Faz um leve recorte na sobrancelha, passa uma sombrinha iluminadora. Porque isso dá acabamento, né? Então, se tu é uma designer de sobrancelha e quer melhorar um pouquinho mais o teu trabalho, dá esse carinho pra ela. Ela não vai entender de que que tu fez de diferente. E é só uma firula, né? Iluminar um pouquinho ali embaixo. Fica muito bonito nas fotos de divulgação também. Faz um recortezinho assim com o corretivo. Fica mara. Eu amei. Eu tô meio rena aqui, só. Ai, boa ideia. Eu vou pegar essa sombra iluminadora da paleta e vou botar aqui. Aí. E aqui, ó. Tá pra nós. Já tem um iluminadorzinho na bolsa também. Top. E aí, deixa eu ver. Temos a máscara de cílios ainda pra testar e temos dois lápis. A Natura Faces lançou dois lápis. Eu achei bem legal. Achei uma pegada meio anos 2000, essa nova releitura de faces. A gente tem aqui aquele famoso lápis na pontinha e a borrachinha na outra ponta. Esse aqui é o preto e o outro que cor é. Dois pretos. Ah, não. É um preto e um marrom. Olha. Pera. Olha só. É um preto e outro marronzinho. Gente, um dia eu vou ter uma lente assim, ó. Melhor que o celular, mas que foca na hora. Eu vou usar o preto, tá? Pra gente ver aqui. Eu vou aplicar um pouquinho rente a raiz dos cílios. É meio duro. Não é aquele lápis mole, tipo lápis gel. Mas ele é bem pigmentado. Eu gosto de aplicar um pouquinho, só borrando aqui na raiz. Pra dar volume nos cílios. Ó, vou pegar essa pontinha. Tá vendo? E vou aqui, ó. Esfumar um pouquinho. Ai, gente. Que nostalgia isso aqui. A minha mãe tinha muito lápis assim. Ó. Top. Esse olho tá um pouquinho dolorido. Eu contei pra vocês lá no meu Instagram. Que, inclusive, me segue lá, princesa. Pra ti que gosta das minhas tiaras. Em breve, em breve, real. Teremos lançamento de um modelinho. Pra vocês. Então, me acompanha lá nas redes. E aí, eu compartilhei que eu tava com um pouquinho de alergia. Não era uma alergia, era uma irritabilidade. Da lente. Então, ele tá um pouquinho sensível. Ó, aqui tá bem sensível. Meu Deus. Tá até doendo. Tá igual? Não. Tu tem que dar uma forçadinha, tá? Pro lápis sair. Puts. Pera aí que eu me borrei tudo. Ah. Tu tem que dar uma forçadinha pro lápis sair. Tá, gente. Nossa, que lute aqui. Porque... Fiz cagada já. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Tá, acho que tá bom. Vou passar um pouquinho de cílios. Máscara de cílios agora. Este lançamento é de Natura Faces. Que se chama Multimáscara Tint para os Cílios. A prova de água. É preto e vem 7ml de produto. Eu amei apenas o aplicador. Amei, amei, amei. Ele é de silicone. Eu amo aplicador de silicone. E vamos lá. Uma prova de água, viu? Pensa. Sai só com cleansing oil, de certo? Olha. 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 Ó, bem volumosinha. Uh, que linda. Amei. Eu vou passar no braço, daqui a pouquinho, as cores dos batons. Eu sei que vocês querem ver. E eu esqueci de passar. Porque eu fico nervosa, gente. É quase como se a gente estivesse ao vivo, entendeu? E quando eu gravo, eu penso em mil coisas, né? Eu penso, será que tá focando? Tem que dar zoom. Tem que tirar o zoom. Com o celular ainda é um pouquinho mais fácil. Com a câmera é mais difícil. Aí, a chuva. Será que tá atrapalhando? Será que elas vão gostar? Será que elas me gostam? Sem edição? Será que eu sou legal? Aquela louca, né? Aí, eu faria uma maquiagem assim no dia a dia? É claro que não, né? É muito 2010, esse lapisinho assim. Mas era só pra gente testar. Ó, a máscara é muito boa. Muito boa essa máscara. Daí, deve ser bom o preço. Eu não tenho aqui o preço dela. Deixa eu... Vamos só fazer o swatch dos batons. Esse aqui, então, é o batom que eu usei. Ó. Tonzinho de vinho. Esse aqui é a cor rosê. Rosadinha aqui, ó. Ah, não gosto muito, sabe? Ela é até meio neonzinha. Talvez no verão funcione um pouquinho mais. E esse aqui é o vermelho. Ou marca pra lançar coisa vermelha, né? Esse vermelho tá bonito. E aí, princesas? Vídeo chato ou legal? Ah, meu Deus. Agora eu vou ficar assim. Maquiagem pronta. A pele não tá lá, aquelas coisas. Tá meio mal ou menos, né? Mas eu amei o blush. Amei o bronzer. De Natura Faces. O iluminador é um pouquinho escuro pra mim. O corretivo tá perfeito. Sobrancelha perfeita também. Eu amei os produtos. Obviamente, como eu sempre te falo, eu vou testar muito mais vezes. Quero agradecer a Natura por sempre me mandar os lançamentos. Eu amo ser notada por vocês. Uma marca que eu gosto bastante, muito, por sinal. Vou fazer resenha, tá? Dessa base em breve. Quero fazer mais tutoriais com ela. Principalmente lá no meu Instagram. Onde a gente faz bastante resenhas. Vídeos, tutoriais. Semana que vem. Eu acho que temos tutorial de dia dos namorados também, gente. Obrigada por assistirem. Eu tô um pouco sem graça. Quero sei se vocês vão gostar desse vídeo. Eu fico toda boba. Gente, te inscreve no canal. Me segue no Instagram. Aqui é arroba reisainara. Um beijo. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. E tchau. Deixa eu dar tchau assim. Tchau. 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 Tchau.